E aí pessoal, bora para o mato! Estou aqui na mata catar uns quiabentos Encontrei aqui um ninho de lambu Já tirado os ovinhos Quatro Vindo uma pedra Que beleza! Essa aqui os cancão não viu não Tirou todos quatro Bonito demais né Vocês que não conhecem o pé de quiabenta aqui no Nordeste Essa fruta aqui ó Olha como é que carrega embaixo ó Tá vendo? Aí ó A gente pega e cata Fica em cima Olha como é que ele é o pé ó Olha como é cheio de espinho Tá vendo? Esse aqui é o quiabento Esse aqui é o quiabento Ela tá quase cai em tudo ó Aí ele aguenta Esse aqui tá verde Ele aguenta seis, sete meses aí ó Ele armazena água O veado come ele Porque ele mata sede Geralmente não tem água entendeu? Aí ele come pra matar sede ó Espremer um aqui pra vocês verem É um estouro Ó É É Ó Cheio de água Não me chama quiabento Olha como é que tá Se ele ficar assim Se ele ficar assim Não ficar coberto Enquanto aqui esse pé assim O sol queima aí Ele fica preto preto Tipo esse aqui ó É Aqui ele torra Aí não presta Pra ele ficar amarelinho assim Ele fica na sombra Assim ó Fica amarelinho Se ele ficar no sol Ele tusta assim ó Olha como é que tem água ó Aqui mata sede Patrão A natureza é bem feita demais